Hum, essa eu fiz pros menor que tão lá Em Vitória, tô de AK Coroa investiu em só tambor E várias groca e rajadão Tamo junto mano, Jota, Jaburu, tô pesadão Liberdade pro 3L, Todd e pro índio João Biripo, Peroba e o menor Patinho É bala no escuro vermelho, Gui tá de AK Duvidu na Jacupemba, Golocrananá O Godelho é Zuzanão, Tubarão também cria No Santa Helena também é o mano que financia Foi a conexão, o Zé Neguinho tá aqui E o Nego também sempre tá ali O maconheiro tá sempre de cantinho Saudade de Diz e o amigo Gibi O professor vai pegar o gordinho carioca O mano 3L é peça a liberdade Breve em breve o Brancão tá de volta E pro Boca Murcha também liberdade Mano, invertiu em só tambor Em várias groca e rajadão Tamo junto aí, Nego, maconheiro, caça alemão CL que financia, professor Luizinho Pra tomar o Jaburu é missão impossível Coroa investiu em só tambor Em várias groca e rajadão Tamo junto mano, Jota, Jaburu, tô pesadão Liberdade pro 3L, Todd e pro índio João Biripo, Peropa e o Menopatinho Embala no escuro vermelho, o Gui tá de AK Duvidu na Jacupemba, Golucrananá O Godelho é Zuzanão, Tubarão também cria No Santa Helena também é o mano que financia Foi a conexão, Zé Neguinho tá aqui E o Nego também sempre tá ali O maconheiro tá sempre de cantinho Saudade de Dício e o amigo Gibi Professor vai pegar o gordinho carioca O mano 3L é peça a liberdade Breve, em breve o Brancão tá de volta E pro Boca Murcha também liberdade Mano invertiu em só tambor Em várias groca e rajadão Tamo junto aí, Nego O maconheiro caça a limão CL que financia, professor Luizinho Pra tomar o Jaburu é missão impossível Tamo junto, é a tropa do coroa Ai mano 3L, liberdade É a tropa do mano J Aquele jeitão, MC Salomão na voz